Começamos a segunda temporada no Brazuca FC. Já posso falar pra vocês que tivemos uma reformulação completa. Primeiro os uniformes, agora a gente é patrocinado pela Nike e a gente teve reformulação dos uniformes. Liga como tá mais ou menos aí. Durante as partidas vocês vão ver melhor. Também mudamos o escudo e também tivemos a capacidade do estádio aumentado, de 10 para 20 mil. É o Brazuca crescendo aí no futebol. Mas podemos falar que também no início dessa segunda temporada tivemos muita sorte. Pra quem acompanhou a primeira temporada, o último episódio, a gente pensou que tinha perdido o Arthur, lateral direito. Eu disse pensou, porque no primeiro dia da segunda temporada ele ainda estava no nosso time. Ele tinha mais um dia de contrato. E com isso eu consegui exercer a cláusula de compra. E a gente conseguiu contratar o Arthur por um preço muito barato, 2 milhões e 300. Ele agora é definitivo do Brazuca FC. A base também foi reformulada. Muitos jovens que tínhamos aqui foram embora. A gente ficou só com jogadores que podem trazer algo pro clube. Mas agora a gente tem uma nova ideia sobre a base a partir da segunda temporada. Os olheiros vão continuar trabalhando no Brasil buscando jovens promessas. Mas a gente só vai trazer pro nosso time aquelas promessas que realmente podem ser um jogador muito diferente. Aquelas que tem um valor de 1 milhão pra cima. Foi uma coisa que eu não me atentei na primeira temporada. Acabei contratando várias jovens promessas que no fim não são tão jovens promessas assim. Quer dizer, são jovens, mas não são tão promessas assim. Então agora a gente vai estar mais específico aqui nas promessas do clube. A diretoria deixou 46 milhões pra gente conseguir contratar jogadores novos pra essa segunda temporada. E bom, o Brazuca FC foi ao mercado e trouxe inúmeros jogadores. Começando então com o Arthur. A gente acertou definitivo com ele. Murilo, que tava emprestado pro nosso time. A gente comprou ele por 2 milhões também em alguma coisa. Não foi caro e é um bom zagueiro aí promissor. O Brazuca trouxe também Gustavo Sauer para a ponta direita. O valor de 2 milhões e 850. Outro jogador que foi comprado foi o Marcos Antônio. 10 milhões pelo jogador. Ele veio do Pauac. Se eu estiver falando o nome certo do time. Jean, um goleiro que estava sem clube, veio de graça. E ele tem uma classificação geral de 76. Baita contratação. Tyson, experiente. Tyson estava sem clube. Por que não trazer um jogador experiente que pode agregar 76 de over? E aqui a cereja do bolo até o momento. Caio Jorge fechou com o Brazuca FC. Ele tava lá encostado na Juventus. A Juventus emprestou com opção de compra de 8 milhões e alguma coisa. Ele vem aqui por um ano de empréstimo. A gente pagando 40% do seu salário. Não preciso falar nada que ele vai ser o titular. Depois de todas essas contratações, a gente tem 30 milhões ainda para gastar essa janela de transferência. A gente tá de olho em alguns jogadores que a gente já vai falar mais sobre. Outra notícia é que todos os jogadores estrangeiros foram embora do Brazuca FC. Agora o time é 100% brasileiro. Pode comemorar. Vai, comemora aí. Porém, já tivemos uma baixa. O Becker, que foi contratado na temporada passada, foi vendido por 1 milhão e a diretoria adorou a negociação. Deu nota A. Ele não se firmou, né? E ele ser terceiro reserva, então ele se mandou do time e a gente ganhou 1 milhão pela sua transferência. Com essas novas contratações, agora temos dois times. O time titular, que tá composto por... Antônio Caio, Jorge Sauer, Pirani, Eliseiro, Marcos Antônio, que acabou de chegar. Borges, Luizão, Kaique, Arthur e Jean. E o time reserva, que tem o Washington, André Luiz, nosso atacante artilheiro da temporada passada. E que é o Mithaisson, Lima, Alves, Borges, Murilo, Bressan, Arthur e Asnar. Notem que Arthur e Borges são os laterais titulares, porque a gente não tem reservas para essa posição. Então a gente vai ter que contratar uns laterais aí reservas ou trazer alguém da base. Ufa! Foi uma mudança e tanta, hein? Foi realmente uma reformulação para o início dessa segunda temporada. Mas como eu disse, não acabou por aí. Ainda penso em trazer mais jogador para meio campo central e talvez negociar alguns jogadores aqui. Como por exemplo, talvez, talvez o André Luiz pode ir embora. Porque a gente tem um alemão aqui também, que é um bom jogador. As duas promessas que subiram na temporada passada, Diogo Rodrigues e Alves, também foram colocadas na lista para empréstimo. Então se aparecer proposta de empréstimo por eles, eles vão aí pegar uma experiência. E outra coisa que eu tenho que olhar muito é o nosso objetivo. Tem que ficar de olho nisso aqui. A gente tem que conseguir aqui trazer um jogador bom demais da categoria de base para concluir isso aqui. Contrate pelo menos um jogador com idade menor de 20 anos, com potencial maior do que a classificação geral dos jogadores atuais da mesma posição. Isso aqui vai ser complicado, mas a gente tem que achar um cara brabo para conseguir cumprir isso aqui. Disposição da marca. Conquiste 15 jogos com pelo menos um gol marcado na liga. Isso aqui a gente vai também trazer. Uma ali a gente já completou, que foi o segundo, o contrato de um jogador importante com nível de time principal para posição de atacante. Caiu, Jorge chegou. Sucesso continental ainda não tem nada aqui. Temos aqui o sucesso nacional, que é EFL League One, conseguir ser campeão. E também na Emirates Cup, chegar nas oitavas de final. E por fim, tem aqui o objetivo de longo prazo sobre finanças. Dentro de duas temporadas, aumente o valor do seu clube em 25% vendendo jogadores e conquistando premiações em dinheiro de competições. Aqui a gente está 0%, mas talvez a gente consiga vender algum jogador nessa temporada já para conseguir subir isso aqui de alguma forma. Dito isso, começa agora o nosso torneio de pré-temporada para a gente testar o time, para ver como o time está. A gente vai jogar esse campeonatinho aqui. E o primeiro jogo é contra o Pauli. Vamos dar uma olhadinha no time dos caras aqui? São Paulo. Não sei se fala assim o nome do time, mas é esse time aí que a gente vai enfrentar. E está rolando aí a partida e vamos ver como é que vai ser o Brazuca FC nessa temporada aqui. Um time todo reformulado, com novos reforços importantes, mano. Estou na expectativa. Olha a estreia do Salvador. Opa, já chegou ali medendo no carrinho forte. Amarelou para ele, hein? Rapaz, os caras estão fechadinhos, mano. É só uma pré-temporada ainda. Paulo Iziero, capitão do time. Já chega batendo para começar bem a segunda temporada. O capitão do time, que foi muito importante na primeira temporada, abrindo o placar. Olha o Iziero de novo. Mano, o Iziero, ele é liso, cara. É impressionante como ele é liso. Já pensou um golzinho de falta, mano? Lá vai ele. Vamos ver o que ele vai aprontar. Bateu. Passou ali perto. O goleiro foi bem, mano. Boa bola. Olha o Tyson, entrou agora. Olha o Tyson. Fala dele! O experiente Tyson. Caramba, já entrou no primeiro toque na bola e fez o gol praticamente, mano. Dominou ali, tirou e chutou gol. Olha como ele conseguiu um espacinho ali. E já mostrou categoria, hein? Vai ser importante demais para o nosso time. Final de jogo. Estreamos bem na segunda temporada. Claro que foi amistoso, mas deu para ver que é um time muito mais consistente e muito melhor que da temporada passada. Bom, chegou já a proposta de empréstimo pelo Diogo Rodrigues. Aqui, ó. Opção de compra, inclusive, barraca central. Bom, o que eu fiz? Tirei a opção de compra e cedi o empréstimo por dois anos aí de duração e ele vai lá para o barraca central. Claro que depende aí se ele vai aceitar ou não. Também chegou uma proposta do Leganese para ele. Seria até melhor o destino, eu acho. Vamos ver se a gente consegue. Mesma coisa. Dois anos de contrato de empréstimo sem opção de compra. Agora está na mão dele e tem duas opções. Temos o segundo jogo da pré-temporada contra o Vitesse, não sei se fala assim, e a gente vai testar o time reserva. Esse aqui. Esse time aqui vai ter algumas mudanças, muito provavelmente, porque a gente vai negociar alguns jogadores, mas por enquanto é o time reserva. E bora fazer a simulação rápida para ver o que rola. 3x1 com o time reserva. Fala do Brazuca FC. Léo Borges, Tyson e Alves. E eles marcaram com aquele jogador ali, Van Alguma Coisa. E bom, aparentemente o Diogo aceitou o empréstimo e vai jogar naquele time ali, que eu nem lembro o nome, a gente vai ver agora. Barracas Central. Não faço ideia de onde é. Temos o último jogo aqui da pré-temporada, vai ser contra o Stuttgart. E aqui é um bom teste para saber se o nosso time está bem mesmo, porque esse time aí é da primeira divisão do futebol alemão, se eu não me engano. Não sei se está na segunda, mas acho que está na primeira sim. A gente vai com o time titular e vamos simular para testar a força do time. 2x2, bom demais. Luizão fez o gol, eles começaram na frente e aí eles fizeram 2x1 e o Anthony empatou no finalzinho, mas foi um bom placar. Só para vocês terem uma ideia, a gente ficou em segundo no grupo aqui de classificação do torneio de pré-temporada com 7 pontos. Começamos bem e não perdemos ainda, então o time está nos trilhos, está no caminho certo. Outra promessa aí, deixando o time por empréstimo, o Guilherme Alves então vai para esse time aí por 2 anos de empréstimo também. As duas promessas foram emprestadas sem opção de compra, então eles são jogadores nossos aí, não tem como a gente perder eles. É só a gente chamar ele de volta se a gente quiser ou esperar então os 2 anos do contrato. E o nosso olheiro trouxe já o primeiro relatório dessa nova temporada e se liga só o que que ele achou aqui. Eduardo Correia é atacante ou ponta. O valor de mercado dele é de 5 milhões de euros. Será que a gente achou a maior promessa do futebol brasileiro? Eduardo Correia a gente vai contratar agora. E não acabou por aí. Ele também achou Alex Carvalho que tem um valor aqui de 1 milhão e 900. São duas promessas impressionantes que a gente não achou na primeira temporada nenhum jogador, nenhuma promessa com esses valores. Eu estou de cara, chocado. E vamos contratar também. Meu amigo Eduardo Correia já chegou com 69 de classificação geral. O que que é isso? Mano, eu acho que eu vou chamar ele para o time de cima e vou negociar o Riquelme. O Alex Carvalho também é ponta direita, mas eu acho que vou transformar ele em ponta esquerda. Fazer alguma coisa que ele também é brabo. Também tem já 66 de classificação geral, então duas promessas muito fortes que chegaram aí para a gente. E bom, agora vai começar então a EFL League One, a terceira divisão do futebol inglês. E para a estreia a gente vai ter uma mudança aqui importante. O Pirani, que é um bom jogador, vai perder a vaga para o Tyson. Tyson vai ser o titular, pelo menos no momento. Eu também arrumei as numerações e o Tyson pegou a camisa 10. Agora o Anthony é o camisa 7. Caio Jorge virou a 9, Sauer é o camisa 11, Marco Antônio o 8, o Lisieiro o 5. E aqui já é o padrão como estávamos já na temporada passada e o Jean é o número 1. O jogo é contra o Blackpool. Vamos dar uma olhadinha aqui no destaque dos caras. Eles têm aquele atacante como destaque ali para a gente ficar de olho. E vão para a estreia oficial do Brazuca FC na segunda temporada. E também estreando a nossa nova casa. Quer dizer, a mesma casa, mas reformada. Estádio maior, o gramado também foi modificado. E é isso, boa sorte para o Brazuca FC. Vamos junto, rapaziada. Vamos ver como é que é o nível da terceira divisão, se o nosso time vai tancar. Lisieiro na marcação, chute Jean. Ai, ai, ai. O time está meio nervoso na estreia. Boa bola. Em cima do Marco Antônio. Ficou sem ângulo. Olha o Sauer. Bateu bem no ângulo. É o nosso primeiro gol. Na terceira divisão, o primeiro gol do Sauer. Uma bomba de esquerda no ângulo. Boa jogada do Marcos Antônio. Tocou atrás, olha como ele domina de esquerda. E solta o pé. Olha o Marco Antônio. Colocadinho. Se faz. Aí, boa jogada com o Caio Jorge. Lá vai ele. É o Fiquetinho. Se manda. Vamos ver. Bateu cruzado. Bora, Brazuca. 2x0. Esse cara é um monstrinho. Estou falando. Motorzinho do Brazuca. Ele acelera bem demais o jogo. Está em todos os cantos. Impressionante. Os caras estão vindo. Finalzinho. Eles querem marcar um golzinho. Arthur, só tira, Arthur. Acabou-se. Para a gente estrear com vitória. 3 pontos. Para começar bem aqui a EFL League One. Bom, e olha a nossa moral, hein, mano. 70. Meu pai amado, conseguimos subir bastante aqui. E bom, pensando em uma reserva para o lateral esquerdo. Até para brigar pela posição de titular. Vamos trazer aqui o Henrique. O valor de mercado dele é 2,600. A gente tem chance ali de fechar entre 3,150 e 2,500. Claro que a gente sempre quer o menor preço possível. Nossa, eu ofereci 2,500 e os caras já aceitaram de cara. Vamos oferecer 28 mil de salário. Ele ganha 27. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou e temos aí mais um novo jogador. Ele sai lá da Arábia e vem para o Brazuca FC. 2,500 então o valor. Vamos ver o que a direção achou. Negociar são C. Acho que poderia ser mais barato mesmo. Acho que era um bom preço, né. Mas, pô, eu fui orientado pelo meu olheiro, né. Falou que 2,500 era o mínimo ali que a gente poderia oferecer. Mas a gente devia ter tentado menos. Ele é até melhor que o Borges, que é o lateral titular da posição. O Borges é mais rápido que ele, mas o Henrique tem mais defesa, tem mais condução. Ganha aqui também combatividade, frieza. Vai ser um duelo bom aqui entre os dois, hein. Vamos ver quem vai ser o titular da posição. Por enquanto, o Borges vai garantindo a vaga, porque ele já tem a confiança da equipe. O jogo agora é contra esse time aí que vocês estão vendo. Fora de casa. Olhando aqui o relatório deles, ó. O atacante é o melhor do time. Nosso time tá 100% descansado, então dá pra gente ir pro jogo. E vamos simular pra gente ter uma ideia como tá nosso time aqui na terceira divisão do futebol inglês. Simulando. Simulação feita, vencemos. Olha o Tyson sendo importante. O Robertson marcou um gol no primeiro minuto de jogo. Depois o Luizão empatou as 46. E o Tyson fazendo o gol aí da vitória, o 74. Chegou uma proposta até que tentadora pelo Pirani. Estão oferecendo 6 milhões por ele, mas a gente poderia conseguir vender por 8. Eu não sei se eu seguro um pouco mais ele ou se eu vendo. Por enquanto, eu não vou responder. O Burnley que fez a proposta. A gente tem agora a estreia na Carabao Cup contra esse time aí. Temporada passada a gente foi mal na Carabao Cup. Vamos jogar agora pra ver se a gente consegue uma vitória já de cara pra não ser eliminado. Seria até que uma tragédia. O time foi bem reforçado. Tem alguns jogadores cansados. Eu não vou com o time B, mas a gente vai fazer algumas alterações. O bom de ter elenco agora é isso, né? A gente faz mudanças boas no time. Então, ó. O Pirani vai ser titular nessa partida no lugar do Tyson. O Washington vem titular no lugar do nosso ponto esquerdo Anthony. E também vamos fazer a estreia do Henrique na lateral esquerda. E o Murilo vai ser titular no lugar do Luizão. E estamos estreando nosso terceiro uniforme. Também tem S. Estreia de novo o uniforme aí. Boa, Luizheiro. Caio Jorge tá devendo. Escapou bem. Se manda o Caio Jorge. Tem a chance de fazer o primeiro. É isso, Caio Jorge. Vai tirar a zica. Ele faz o primeiro dele com a camisa do Brazuca FC. Cara, foi contratado aí pra ser o cara dessa temporada. Veio da Juventus. Veio com muita, tá ligado? Expectativa. Boa bola no... O Caio Jorge. É isso. Pra pegar a confiança. Boa bola do Pirani. Olha como ele girou rápido. Vai, Caio Jorge. Se consagra o segundo dele. Cruzou o Caio. Tem o André Luiz. Ele acabou de entrar. André Luiz mostrando que tem um faro, hein? Não adianta, mano. O André Luiz tem muito faro, velho. Se ele ficar no nosso time a gente não negociar, é um baita reserva pra terceira divisão. E agora acho que o Léo Borges vai perder a baguinha dele, hein? Que o Henrique jogou nesse jogo e não tá no papel. Olha que golaço. Acabou. Essa estreia é absurdamente boa na Carabao Cup. 3x0. Nosso elenco tá muito bom, mano. A gente tem peças muito boas no banco. O time titular tá forte. É um início empolgante nessa segunda temporada. Agora a gente tem mais uma partida pela EFL League One contra esse time. Não pontuou até o momento. O time deve estar cansado. Deixa eu ver aqui se eles têm destaque. Tem dois destaques aí, ó. O Dinho e o Mumba. Deixa eu ver como tá o nosso time. Pior que não tá cansado, não. As trocas fizeram bem. E vamos ver se a gente consegue mais uma vitória aqui simulando. 1x0. Caio Jorge, hein? Finalmente estreou. Marcou dois no jogo passado. E agora, graças a ele, a gente vence mais uma partida. Bom, agora a gente vai enfrentar... Bom, agora vamos enfrentar o famoso CU pela EFL League One, tá? É o Canbridge United. Esse é o time aí que a gente vai enfrentar. E olha, olhando aqui a tabela, eles estão bem. A gente tem nove pontos na segunda posição, junto com o Huddersfield. E o outro time ali na terceira posição. Mas eles estão na quinta. Então eles estão no bolo e estão muito bem nesse início. Duas vitórias e um empate. O jogo é na casa deles. Destaque é o Campbell. E agora a gente tem alguns jogadores cansados. Mas são alguns mesmo. Então a gente vai mexer aqui no time. Bison é mais velho, então ele cansa rápido. Pirani vai ser o titular nesse jogo. Cruzamento. Estava impedido, né? Estava impedidaço. O juiz mandou seguir. Nossa Senhora! Caio Jorge vai se destacando. Mas o juiz viajou muito. Deu vantagem para eles o impedimento, mas não foi vantagem para eles. Caio Jorge agradece e faz. Ele domina ali e solta a bomba de esquerda. Assim que a gente gosta. Muito bem, Caio Jorge. Olha o Pirani. Tenta para o Caio Jorge. Que golaço! Que golaço! Ele está brabo demais, mano. Ele está brabo demais! Linda jogada do Pirani também, né? Foi a tabelinha com o próprio Caio Jorge. Olha como ele pega bonito de primeira. Acabou-se. Mais três pontos. O time segue imbatível e sem tomar gol. Que orgulho! Bom, chegaram duas propostas pelo Riquelme. Ele não vale tanta grana assim, né, mano? Mas a gente pode negociar para conseguir o melhor possível. Propostas aqui desse time do Bristol City, que joga aqui na Inglaterra. Mas eu prefiro vender para fora, né? Não ter que jogar contra ele. Tentando R$ 1.400. Vamos ver se a gente consegue. Os caras aceitaram. Então o Riquelme tem tudo para ir embora. Bom, pensando bem, se eles pagarem mais, o Bristol pode levar o Riquelme. Mas eles não estão afim de pagar muita grana, não. Está só vendo se for R$ 1.800. Vamos ver se os caras aceitam. Não, filho. Vocês vão ter que pagar, tá? Ele tem o valorzinho dele. Ele foi importante temporada passada. É isso. É pegar ou largar. É, não aceitaram, então ele vai para outro time. E outro jogador que vem chamando atenção é o Pirani, cara. Eu não sei, mano. Se eu conseguir vender ele por uns R$ 10 milhões, eu acho que vale, hein? A gente contratou ele por R$ 2, se eu não me engano. Já vou pedir R$ 10. Vamos lá, R$ 10 milhões. Eles aceitaram pagar R$ 10 milhões no Pirani. Que doideira, mano. E esse time, se eu não me engano, está na quarta divisão. O Pirani voltaria a jogar a quarta divisão aí do futebol aqui na Inglaterra. Bom, enquanto as negociações continuam, né? A gente vai ter mudança. O Henrique vai ser o titular. Ele jogou pouco, mas já mostrou que é melhor que o Léo Borges. E o Borges, então, vai ser o nosso lateral esquerdo reserva. Temos um jogo agora contra o time que está ali na quarta posição. Jogo difícil. Deixa eu dar uma olhadinha no relatório. Os caras têm dois jogadores destaques. E olha o nosso time aqui. Está bem cansado. Não sei se seria interessante ir com o time reserva, né? Ou mudar alguns jogadores. Como um jogo meio chave, vamos pegar alguns jogadores só reserva, né? Um time inteiro. Inclusive, a gente não vai jogar com o Marcos Antônio. Aqui é um pesado, né? O Lima, que é bem abaixo dele. É um desfalque muito forte. E a gente precisa de um lateral direito urgente. O Borges vai jogar na lateral direita improvisada. E também vamos com a zaga reserva. Boa bola para o Tyson. É a esperica. A esperica do Tyson. Se ele tivesse pulmão para aguentar mais, ia ser titular incontestável, mano. Que bolão do Sauer. O Tyson domina e soltou a bomba. Fez a fita bonita. Tô com o Antônio. Antônio. Ai, mereci. Esse é o golaço de cinema. Absoluto cinema. Ia ser, velho. Deu um elástico aqui invertido. Desenheiro cheio da habilidade. André Luiz. Tyson. Mentira que o goleiro pegou. Que milagraço. Ele não acabou. Podia ter acabado. Acaba, Juiz. Um a zero. Poderia ter sido muito mais tranquilo. Mas o goleiro dos caras praticamente virou o Alisson. Essa partida aí tá maluco. Pegou tudo mais um pouco. E olha, chegou outra proposta bem interessante aqui. Dessa vez para o Antônio. Simplesmente 12 milhões o Lid está oferecendo por ele. Mas ele eu quero deixar mais um pouquinho no nosso time. E bom, o Pirani está indo embora, né? Chegou temporada passada. Foi muito importante. Eu até pensava que ele ia continuar mais no time. Mas foi uma proposta irrecusável para o jogador que é o Pirani, na minha opinião, né? 10 milhões. A gente pode investir uma contratação muito forte aí que eu estou pensando aqui. Vamos ver o que a diretoria achou. 10 milhas do Pirani. Avaliação. Excelente negociação. É isso. Negócio excelente. O valor de mercado dele é de 5 milhões. A gente vende ele por 10 milhões. Muito bom. E outro jogador que está pegando aí o rumo para ir embora é o pequenino Riquelme. Olha como é pequenininho o Riquelme, mano. Também teve a sua importância na temporada passada, né? Teve uma lesão séria. Depois acabou melhorando e jogando muito. Fez gols importantes. Mas eu acho que ele não tem muito potencial assim. Acho que não evolui muita coisa, não. Então o Riquelme aí foi negociado. E a direção aí achou uma negociação nota B. Eles achavam que dá para fazer aí por 1 milhão e 800. A gente vendeu por 1 milhão e 400. E com essas vendas aí que a gente fez, a gente aumentou o nosso forçamento. E agora temos 35 milhões de dinheiros disponíveis. E também temos o jogo agora pela Carabao Cup de novo. Fase 1 a gente venceu esse time. Agora fase 2 a gente vai pegar o Preston. O destaque é o atacante aí deles. E vamos com o time titular que está 100% descansado, não. O Anthony que até o momento não tem feito uma boa temporada. Vai sair. O Washington vai ser aí o titular. Boa roubada. O Washington vai pelo meio. Vai bem. Se manda o Washington. Mais uma fita. O Washington. Tufou a rede. 1 a 0 para o Brazuca. Tyson toca no Marcantoni. Ele é muito rápido. Perdeu o ângulo. Sauer bateu. 2. Respeito Brazuca FC. Está uma nave o time. Está uma nave. Que entregadinho. Errou o passe-face agora, hein. O Caio Jorge vai levando e soltou a bomba. Agora pega lá, meu goleiro. Pega lá. 3. Para fechar o caixão. Bom ataque no time. Caio Jorge tem a chance de fuzilar de novo. Caixa. 4. Contra-ataque de manual. É, rapaziada. Que time é esse, hein. Brazuca FC. Quem te viu, quem te vê. E que episódio, hein. Início de segunda temporada. Reformulação completa. E fizemos excelentes contratações que estão refletindo agora no campo. O time é o primeiro colocado da EFL League One. Jogando muito bem. Não tomou gol até o momento. Quer dizer, tomou um gol ali, né. Agora que eu vi, mas a gente não estava controlando. Mas está com uma defesa sólida. Goleiro bom. Jogadores bons. Que time, amigos. E não acabou por aí. No próximo vídeo, teremos aqui o fechamento da janela de transferências. E devemos contratar mais algum jogador. Vamos ficar de olho que deve vir um reforço de peso do Brazuca FC. Tamo junto e até mais.